Olá, muito bom dia a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos mais uma vez direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral para acompanhar todo esse processo para o grande pleito que se aproxima no próximo domingo. Vamos escolher os nossos representantes a vários cargos, deputado estadual, federal, governador, senado, presidente da república. E nós estamos acompanhando todo esse processo direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral todos os dias. Com certeza vamos trazer sempre informações sobre tudo que é relacionado a este pleito. E hoje vamos falar sobre os eleitores que não podem ser presos a partir do dia de hoje. Hoje, para conversar com a gente, explicar melhor sobre esse assunto, estamos aqui com o Leiland Souza, ele que é assessor do pleno. Muito obrigado por nos receber e para nos explicar mais detalhadamente sobre esse assunto. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, a partir de hoje, a partir desta data, nenhum eleitor mais pode ser preso, a não ser naquelas hipóteses previstas na própria Constituição e no Código Eleitoral, que é ele estar em flagrante, ou se houver uma determinação judicial, uma ordem judicial fundamentada, mandando prendê-lo. A não ser nestas hipóteses, nenhum eleitor pode mais ser preso, e isso tem por objetivo evitar constrangimento ao eleitor para que ele exerça com liberdade o seu direito de voto. Existe, assim, um receio por parte da população poder te falar assim, nenhum eleitor pode ser preso, ninguém vai ser preso, mas são casos específicos, né? Sim. O nosso Código Eleitoral é de 1965. Então, vejam, essa previsão legal, a impossibilidade de se prender o eleitor, nesta fase do processo eleitoral, já existe desde 1965. Então, todos já estão acostumados com ela, e isto não altera nada de receio da população, porque a prisão permanece, a possibilidade de prisão permanece, desde que ele seja pego em flagrante ou tenha uma determinação judicial. Porque não pode pegar alguém na rua que está indo votar, ou é para evitar que essa pessoa venha a votar no dia da eleição, e prendê-lo sem que esteja uma dessas razões configuradas. Ele está praticando um crime, foi pego logo depois de cometer o crime pela polícia, ou já existe uma ordem anterior de um juiz do crime mandando prendê-lo. A não ser estas hipóteses, ele não pode ser preso. Mas, o senhor fala que é uma lei antiga, né? Por que foi criada essa lei, nessa época? E existe alguma possibilidade dela ser modificada? Até porque as pessoas, como eu falei, elas ficam receiosas, quanto elas escutam uma matéria, uma manchete sobre essa situação específica. Então, a lei antiga, de 1965, era um momento bem diferente que o país vivia. Então, o que se queria evitar mesmo era que eleitores que poderiam votar na oposição, fossem presos para não exercer o direito de voto. Era evitar realmente o constrangimento ao eleitor. A lei pode ser modificada? Pode. Qualquer lei pode ser alterada, revogada por uma outra lei, elaborada pelo Congresso Nacional. Mas, eu desconheço que transmite no Congresso Nacional qualquer lei neste sentido, qualquer projeto de lei neste sentido. Para que a gente possa entender um pouco melhor, se eu estiver na rua, alguém me abordar, me assaltar, eu conheço a pessoa, identifico a pessoa, e vou à polícia registrar um boletim de ocorrência. Essa pessoa não poderá ser presa? Se ela não foi pega em flagrante, naquele momento que estava te assaltando, ou logo em seguida a polícia perseguiu e prendeu a pessoa ali, porque se houve perseguição, o flagrante permanece. Se ela não foi presa nessa, se ela não foi encontrada nestas situações, e nem há uma determinação judicial mandando me prender, ela não pode mais ser presa. As ordens judiciais permanecem, mandado de prisão, por homicídio, tráfico de drogas, esse tipo de situação, os policiais podem cumprir o mandado tranquilamente, e essas pessoas podem ser presas? Ah, sim. Se é uma ordem judicial, se é um mandado de judicial, elas podem ser presas. E ainda existem outros prazos também, né? Tem um prazo aí para não vender bebidas alcoólicas, tem vários outros prazos. É importante o eleitor ficar atento, e eu sempre costumo encerrar as entrevistas dizendo da importância do eleitor voltar, e queria que o senhor também falasse sobre a importância do eleitor ir até no dia 7, a sua sessão eleitoral e votar com a sua convicção, com a sua mente e sã consciência. Existe essa lei para evitar o constrangimento de qualquer eleitor, então é importante que ele faça valer esse tipo de legislação, inclusive. É verdade, existem vários outros prazos, tem um calendário eleitoral, tem a medida que evita, que proíbe, na verdade, a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Então, esta lei do tribunal aqui, se bem que não é uma lei tecnicamente, mas esta determinação do tribunal aqui será assinada pelo presidente na sexta-feira. Sexta-feira vai sair já então a lei seca. E é importante, é claro, o voto. Embora o voto não seja a única forma de se exercer democracia, mas com certeza é a maior expressão de um regime democrático. Então, é necessário se pensar, se refletir e ir às urnas depois desta reflexão, exercer o segredo de voto, porque isso determina o nosso futuro. Isto vai dizer, o nosso voto expressa, que tipo de país nós queremos para o futuro, qual é a esperança, qual é o nosso desejo do Brasil no futuro. Leland, muito obrigado mais uma vez. Hoje conversamos com o assessor do Pleno, Leland de Souza, falando sobre essa situação, que a partir de hoje, cinco dias das eleições, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em caso de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime infianciável por desrespeito a salvo conduto. A orientação está na legislação prevista no calendário eleitoral. Durante todo o dia, vamos acompanhar toda essa informação, essa notícia, toda essa orientação, inclusive, você vai poder conferir detalhadamente no nosso portal, no amazonas1.com.br, e todos os dias vamos entrar sempre com informações novas, aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral. Com a imagem de Jorge Aburquerque, reportagem de Tiago Ferreira, para o portal Amazonas1, informação com qualidade. Com a imagem de Jorge Aburquerque, reportagem de Tiago Ferreira,